Fala aí rapaziada, tudo sabe com vocês, quem fala com vocês é a Rome, olha só é a confusão, a gente voltou aqui no Lego The Hobbit, é o seguinte, pra eu poder fazer a fase lá onde tem o multiplicador vezes 2, eu tenho que fazer uma fase, pra fazer essa fase eu tenho que ter o Saruman que eu não tenho, então eu tenho que ir em Rivendell, ou seja, Valfenda pra comprar o Saruman, então vambora lá, já já pra essa área, já marquei ali o Saruman, Cara, é bem, bem complicado esse jogo, hein, eu vou ter que fazer algumas fases, algumas vezes, pra eu poder desbloquear tudo, Descemos aqui, ó, já vamos buscar lá, o Saruman, tem que comprar ele, eu nem descobri nunca, rapaziada, quer dizer, eu ia descobrir alguma hora, né, Mas, é muito complicado de achar esse bagulho, Tem que saber onde que tá o cara, ó, o Saruman aqui, eu vou comprar ele, certo, comprei, Certo, agora que a gente comprou, a gente pode fazer a fase que eu quero, Aí que bugou, pronto, tem que fazer a fase sob e sob a Corina, aqui ó, logo no comecinho falou que já tá ela, jogo livre, passagem alta, vambora, Me dá o Saruman, eu vou pegar só o Stand e já vou sair, tá certo, eu vou pegar o, a cartinha lá, já vou salvar e já vou sair, Para a gente liberar o X2, vamos pular aqui, ó, os anões continuaram sua jornada em direção a montanha, Pulei, pulei, vamos pular aqui, tá, rapaziada, só pra gente poder pegar o, a cartinha lá, Falou que tava no comecinho, ó, Não, não tem que ter nada, faro um bom aqui não, viado, Peraí, 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 Não, não, é só jogar por um Elf, puto... P access, Pou, peguei, Tá vendo? Certo? Aí vou pegar e vou sair. Toca-linha com a caia média, salvar e sair, certo? Vou voltar lá para o Bregknights, então vamos lá, vou voltar lá para o Ferreiro, eu espero que eu possa fazer o bagulho, vamos lá, o Ferreiro está em Bree, eu espero que seja isso, eu honestamente espero que seja isso, isso vai estar bem, eu espero que seja isso, eu espero que seja isso, vamos lá, eu espero que seja isso, eu espero que seja um bobo, esclarela o seu vaso já estamos, todo mundo, aqui vamos lá, Se você tiver os projetos e materiais, eu tenho uma forja. Ó, eu tenho aqui ó, eu tenho tudo. Pés quadrados, tá. Quando brilha aparecer. Cuidado com a fornalha, hein? Não tenho seguro. Nem vou perguntar o que quer fazer com isso. Certo. Agora que eu tenho essa bodega aqui, seguinte. Pelo que eu vi aqui. Eu tenho que ir no cara que precisa dessa bodega aqui. E olha gente, desculpa, mas eu tive que ler. Porque você não ia saber nunca. Esse que é uma foda. Então vamos lá. Vou tentar, deixa eu ver aqui. Onde que eu tenho que pegar essa bodega aqui. Tá, tem que ter no Hobbiton. A Flare of Time. O Hobbiton era onde moram os Hobbits, não é isso? Então aqui onde tiver os Hobbits, deve ser nesse aqui. Eu já vou marcar aqui como destino. Já vou descer aqui, ó. Vamos lá. O que é isso que é uma foda, galera? Assim, eu só tive que ler, galera. Porque é o seguinte. Pra ficar melhor no vídeo. Pra eu não ficar andando pra caralho. Fazendo uma par de sidequests. Pra não ficar chato pra vocês, tá ligado? Eu tive que ler. Não teve jeito. Tá? Mas depois desse daqui. Aí eu faço fase por fase. Só pra gente pegar os 100% em todas. Eu espero, né? Ó, preciso de um bagulho aqui. Cadê a manivela? Eu não sei. Onde que tá essa manivela, meu pai? Eu não posso sair ali. Tá. Só achei uma manivela. Meu Deus, que confusão pra achar um bagulho, velho. Eu vou pegar umas moedinhas aqui, por enquanto, né? Onde que vai com essa merda? Onde que vai com essa manivela aí? Eu vou ter que sair caçando aqui que nem um tonto, velho. Onde que vai com essa manivela? Onde que vai com essa manivela? só acho sozinha a vila eu não sei não, mas aqui vai estar o bagulho não vai estar o par de peça de mitril vou ter que achar uma quest eu não sei o que eu faço eu não sei o que eu faço será que tem que dar essa fogueira aqui? não faz sentido eu não sei o que fazer gente, é muito complicado esse bagulho eu vou pegar esses dois filha da puta que está aqui e vou tentar fazer alguma coisa vamos seguir essa porra aí eu não sei eu sei lá o que é para fazer nessa merda aqui tinha que ter alguém lá aonde eu estava naquela bodega lá aquela desgrita minha filha, fala alguma coisa pelo amor de Deus senão eu não quero comprar você compra essa merda aí vai, foda-se porra, rapaziada fodeu, hein não sei onde ir ou alguma coisa está faltando aqui eu não sei isso é um incômodo o que? devo entregar essas deliciosas abóboras para abrir mas dizem que há ladrões nas estradas eu não vou fazer porra agora não é parte do meu pagamento se você mantiver esses bandidos longe de mim e dos meus bebês o que me diz? ah, eu vou ter que fazer mesmo? merda droga aí vem eles cuidado toma toma nossa atropelou o Gandalf a mina, velho eita foi atropelado também ai, que merda, hein só quero saber cadê o meu bloco tijolo vermelho duas vezes nessa bodega sai, diabo ruim tirem as mãos das minhas abóboras, diabos tora 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 ai, vai ter um piloto chegando do baguio aqui Espero que eu tenha até brinco com ela Fala! Segreta! Nós ganhamos um tijolo Dimitril Acho que estou indo Vi alguma coisa brilhar naquela caverna ali Cara, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui Vi alguma coisa brilhar naquela caverna ali Ele falou que estava em Hobbiton Eu não vou conseguir pular aqui, viado Ai meu Deus Eu não sei o que fazer com esse jogo Que só me fode Filha da puta Como é que eu vou pular ali jogo? Me diz Seu imbecil Seu diabo ruim Porra Vou te falar Viu? Jogo do cacete Tem que fazer tudo isso Tem que fazer tudo isso Pra pegar uma porra de um vezes dois Por aqui mesmo Vou tomar no cruj Eu não vou por ai Eu não vou por ai Porque ai vai ter um rio Eu vou me foder Não sei mais o que fazer galera Eu estou perdido aqui Esse jogo está muito confuso Não estou gostando Esse jogo está muito confuso Eu estou aqui Mas não tenho nada para fazer Tem que ter alguém aqui Eu estou aqui Boa noite Boa noite Meu filho Sabe eu tenho uma porra De uma manivela ou não? Olha o Gandalf aqui Eu não sei o que fazer Mas vou entrar essa porra aqui Vamos ver o que vai dar Desenterro os bagulho Desenterro os bagulho Desenterro os bagulho Descubriu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, é aquele cara, velho. Eu tenho certeza. Acabei de ver a fotinha dele aqui. É aquele cara. Onde está o fogo? Aqui, ó. Esse cara também, ó. Tudo igual. Porra, que merda. Eu tenho que achar algum cara que está por aqui. Mano, mas é muito confuso isso, gente. Mas é essa porra aqui que eu vou comprar? Não, eu não quero fazer side quest, viado. Filha da puta. Filha da puta. Eu só preciso de um chapéu de galinha para poder me misturar a elas. Foda-se. Já olhei na vila dos hobbits e não encontrei nada. Ô, minha filha, para de falar. Cala a boca. Ela não para de falar. Ah, sua vagabunda. Foda-se você, ó. Quero que você se foda. Eu quero o meu bagulho vezes dois. Ah, gente. Eu não consigo achar o bagulho, velho. Então é o seguinte, rapaziada. Vou finalizar. Vou fazer essa última missão aqui. Essa merda. E depois vou fechar essa porra aqui que eu vou ter que pesquisar. Não é possível. Mais ainda. Eu vou ter que olhar alguém fazer pegando essa merda desse bagulho, porque não dá. Puta sacanagem isso, velho. Não pode ser assim um bagulho. Eu não posso pegar essa manivela aqui, não? Porra, eu ainda tenho que ir na casa do capeta buscar a merda do chapéu de galinha que a vadia quer, velho. Puta que é o pariu, velho. Se tiver projetos de itens que precisam ser forjados, vá para o professor. Porra, até quando eu vou ter que andar nessa merda? Filho de uma puta. Filho de uma puta. Porra, que desgredo, hein? Tomar no cruje, velho. Eu quero a porra do meu bagulho vezes dois. Vai tomar no cu, velho. Isso é uma palhaçada, velho. É uma palhaçada que esse jogo está fazendo aqui, comigo. Olha até onde eu estou tendo que ir, velho. Para pegar a porra do chapéu de corno. Não! Serião, velho. É sério que você fez isso, jogo? Eu vou te falar, viu, mano? Aí, como é que eu vou passar aqui, ô imbecil? Eu vou wizard. O que eu estou tendo que mudar aqui? Vai ACCIDATE. Oi, imbecil! Eu vou te falar, galera. Tá difícil, hein? Que jogo de filho de uma puta, velho. Vai tomar no cu. Mano, olha até onde eu estou indo aqui, velho. Eu não queria fazer essas porra aqui, velho. Não agora. Ah, meu, não é possível, cara. Vai, ô diabo ruim. Inferno, seu diabo ruim. Seu fedido. Olha, vou te falar, esse jogo está saindo pior que a encomenda, hein? Que chapéu de galinha maldito é esse, velho? Que está lá na casa do caralho, velho. Só que não faz sentido, gente. Uma porra de uma missão dessa, onde você tem que ir até a casa do cacete, andando. Qual que é a graça nessa porra dessa missão? Fala a verdade. Essa missão dessa missão aqui, não tem lógica nenhuma. Essa merda dessa missão. Faz nenhum sentido. Tá, ele mandou até que ir para quê? Tá, ele mandou até que ir para quê? Gente, eu acho que eu fiz merda. Quer dizer, eu não sei. Esse jogo está me trolando. Só pode estar. Galera, o jogo está me trolando. Eu vou redefinir o destino. Vai tomar no cu. Um beijo. Um beijo.